Então, olha aqui o sinal. Ao vivo. Muito boa noite, Brasília! Muito boa noite, Brasil! Muito boa noite, Planeta Terra! Estamos aqui, nesse momento, começando a 13ª, se não me falha a memória, edição do Global Beats. Global Beats que vem a ser justamente essa live semanal da GRV, a sua boutique global de música, mídia e entretenimento, que de Brasília para o mundo compartilha sons, ideias, mensagens, paisagens de diversos gêneros musicais, de diversas localidades aqui em torno do Plano Piloto, toda semana, graças aos trabalhos que são realizados cotidianamente pelo nosso escritório, que tem o Fábio, o Yuri, a Caroline, o Eric, o Lucas, o Breno, o Matheus... Não, acho que chega. É isso mesmo. O fato é que é o seguinte, na noite de hoje, estamos aqui com três artistas que estão ou estiveram recentemente fazendo seus lançamentos. recentemente, do último para o primeiro, nós tivemos essa rapaziada jovem, porém muito ligada, lá de Santa Maria, são o nome da rapaziada, eles mesmos, que hoje aqui tem a presença do Michael e do Mano Zê, e também do Mano Ted. Depois deles, tem a Flávia Souza, que ainda não entrou no ar, que está lá do Rio de Janeiro, e que recentemente lançou o single, Cansei. E amanhã, temos aqui uma legenda, um legendário representante da cena rap, do movimento hip-hop, que ganhou o Brasil desde os anos 90, na verdade, a partir dos anos 80, que é o meu querido X, do campo negro, amanhã, no sossego, ninguém toma. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Boa noite, boa noite a todos. Opa, legal. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no Facebook da GRV, no YouTube da GRV, e isso aqui ainda fica gravado, para depois a gente colocar no YouTube da GRV, para quem quiser assistir a qualquer hora. Comentários estão liberados, porque agora nós vamos falar de música, de lançamento, de novidade, certo? Vamos começar aqui pelo meu amigo X, que foi o primeiro a entrar na sala. X, seja muito bem-vindo. Já conhecia a rapaziada aí de Santa Maria do Eles Mesmo? Não, não, não conhecia. Só através, agora, da divulgação inicial. E estávamos trocando uma figura aqui, que quero conhecer o trabalho deles. já chegou aí ao meu conhecimento através de você, que são produzidos pelo Rafa. Então, bicho, com certeza, coisa boa vem por aí. Muito bom. X, olha só, olha a Flávia Souza aí, seja bem-vinda, Flávia, tudo bom? Olá, boa noite, salve, salve. Boa noite, Flávia. A Flávia está falando do Rio, certamente ela não conhece o X, ou o Câmbio Negro. Você já tinha ouvido falar no Câmbio Negro, que é uma banda legendária de Brasília, Flávia? Já tinha ouvido falar, sim. Eu, há muitos anos, eu cantei com negros por excelência, que era o Sobundo, os meninos, a gente está em Brasília, e já ouvia falar do Câmbio Negro. Como é que era o nome do artista que você tocava aqui em Brasília? O nome do grupo é Negros por Excelência, o Sobundo. Não conheci. É um artista antigo, que agora virou ator, faz cinema, mas é antigo que eu digo 97, 1997. Então tá, então vamos começar esse papo aqui. Gente, vocês três aqui, percebam o nome das músicas. Do Câmbio Negro, é Ninguém Toma, da Flávia, é Cansei, do Eles Mesmo, é o que nos falta é a paz. Vamos começar o papo assim, hoje é dia 13 de maio, teoricamente o dia que se celebra a abolição dos escravos. Fazendo um paralelo com vocês três, o nome da música de vocês, o que vocês têm a dizer sobre essa data comemorativa? se é que nós temos alguma coisa para comemorar, o que eu particularmente acho que não há. Vamos lá, Ex, fale de você primeiro, vai lá. Bom, realmente para mim, o 13 de maio é uma farsa, né, foi um papel, um documento que foi assinado, mas que não teve legitimidade, que não teve validade. Essa abolição foi para cumprir tabela, digamos assim, né, fomos aí, eu acho que, se não o último, um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, a escravatura, e mesmo assim, porque sofria pressões aí do mundo todo, porque se não sofreria sanções aí em termos de comércio e tal, então falaram, não, vamos abolir a escravidão, vamos libertar os negros, mas não vamos dar nada para eles. Para a África, eles não vão voltar a nada, eles não têm terra, eles não têm posses, inclusive os negros eram proibidos de ter terras, então, como a gente fala no nosso linguajar, vai comer do que eu der. Então, assim, para mim, não tem significado, para mim, uma data que realmente tem um significado é o 20 de novembro. Muito bom. Flávia Souza, 13 de maio para você é igual a? Bom, faço das palavras do, qual o nome dele? Do X. X. Se não vou estar chamando ele de câmbio negro. Fique à vontade. É muito isso mesmo, os negros saíram, ficaram às margens, subiram para as favelas, que era onde eles conseguiam se refugiar, porque se ainda hoje a gente acha bala, achada, ainda mais eu que moro aqui no Rio de Janeiro, a cada mês tem uma novidade, é uma criança morta, é um jovem, eu não sei o que, é uma chacina. Se ainda hoje, no século XXI, eles fazem isso com a gente, você imagina naquela época que eles tiveram, foram obrigados a assinar a Lei Áurea, você imagina o que acontecia com esses negros e negras escravizados. Então, mas tem uma outra parte também, que a gente tem a comemoração dos pretos velhos, por isso que foi escolhido no dia 13 de maio, porque os negros escravizados já tinham essa comemoração com as entidades, com a ancestralidade. Então, não sei o que, acordaram lá, vamos botar já nesse dia, que aí, enfim, uma coisa que já se fazia, já celebrava, ficou assim no meio do caminho, porque o 13 de maio a gente tem um ranço por causa da Princesa Isabel, mas nosso povo continua celebrando porque os nossos ancestrais não têm nada a ver com isso, muito pelo contrário, os nossos ancestrais lutaram muito para a gente, para eu estar aqui hoje usando tecnologia, poder comprar um celular, então, e eu reforço isso porque eu tenho um grupo de jongo também, eu trabalho com as manifestações da cultura afro-brasileira, e eu conheci tudo isso através do hip hop, o hip hop que me trazia muitas mensagens que me fez buscar verdadeiramente a fundo a minha ancestralidade, então, fica essa dualidade aí, que a gente, que é um momento de reflexão, né, de reflexão. muito bom, eles mesmo, 13 de maio para vocês que são de Santa Maria, representa o que? Então, acho que o Ex aí foi excelente nas palavras dele, como a Flávia aí também, eu acho que, tipo assim, falaram que teve abolição, mas acho que continuamos, acho não, continuamos escravos, escravos modernos, então, eu acho que não mudou muita coisa, só mudou a forma de escravizar, essa é a real, e a letra da nossa música diz resumidamente tudo isso, o que nos falta é paz, né? Exatamente, a gente acredita, né, que por meio do rap, né, a gente vem ouvindo muitos caras muito bons, igual o Ex Câmbio Negro aí, e outra rapaziada das antigas também, tipo assim, aquele cara resistência, a gente gosta da evolução musical que rola, mas a gente preza o rap raiz, o rap resistência, aquele que protegeu quem era menos favorecível nas ideias, demonstrava o sentimento deles que não conseguiam falar com suas palavras enquanto escutavam músicas como a nossa, de protesto, como a do Ex, tá entendendo? Como outras tantas músicas que existem, e eu acho que o 13 de maio pra gente representa isso, essa resistência, né, de não querer ser mais um escravo moderno, como o Sporres falou aqui. Muito bom. Ex, meu amigo, já vi que você é uma referência pra rapaziada do Eles Mermos, e eu acho muito legal, a gente tá nesse encontro de gerações, encontro de localidades, afinal de contas, Flávia vem de uma cena hip hop, né, Flávia, lá do Rio de Janeiro, e eu queria colocar o hip hop e o rap aqui no centro da conversa, porque transformaram a vida de vocês e, consequentemente, já temos aqui até um exemplo de transformação interno entre gerações. E aí, Ex, me diga aqui, presente, passado, futuro, hip hop e rap significam o quê pra sua existência, meu amigo? pra mim, é presente, passado e futuro. Eu sou apaixonado por isso, bicho, eu tô nisso desde 83, vou fazer 53 anos de idade. Conta um pouquinho pra mim. Conta um pouquinho da trajetória do câmbio negro e a sua pra quem ainda não conhece. Vai lá, Ex. Bom, eu frequentava os salões, os bailes blacks aí, moleque, desde os 12, 13 anos, comecei a dançar break em 83 com 15, em 88, comecei a escrever as primeiras letras, ouvindo aí artistas de rap gringo e de rap nacional, surgiu aí Mike, Pepeu, coletânea Hip Hop Cultura de Rua, e MC Jack, tá aí DJ1, e aí, além de já me identificar com o ritmo, com o estilo, agora eu me identificava com a letra, que era na minha língua. E comecei a escrever. E aí, houve em 89, o primeiro concurso de rap de Brasília, que foi organizado pelo DJ Rafa, foi na extinta Fonte do Bom Baladar, que depois virou o Kremlin, no Cruzeiro Center, aqui em Brasília, e eu venci esse primeiro concurso, houve o segundo, no Pão de Acalógeras, um ano depois, aí participei já como câmbio negro, também venci esse segundo concurso, e comecei a fazer pequenos shows, shows do câmbio negro aqui pelo DF mesmo, abertura de vários shows, MC Jack, Taíde, Racionais, primeira vez que veio em Brasília, nós que abrimos o show, e em 93 lançamos o primeiro disco, Sub-Race, pela Discovery, aqui de Brasília, 95, Diário de um Feto, também pela Discovery, 98 lançamos o disco homônimo, câmbio negro, pela trama, em 2000 lancei o primeiro solo, Um Homem Só, ainda pela trama, e aí eu parei de fazer show, quando eu lancei esse solo eu já não queria mais fazer show, já estava muito indignado, muito puto com uma série de coisas, e também porque eu tinha uma outra ideia, eu queria viajar o país fazendo isso que nós estamos fazendo agora, que era troca de ideias, intercâmbios, participar de debates, de palestra, porque o palco, ele é, para mim, ele é emocionante, ele é motivador, ele é, é uma energia muito foda, mas no palco você só fala e é ouvido, e aqui, e numa palestra, e numa oficina, não, você fala, mas você também ouve, não sei se eu não soube me expressar na época, ou se a visão era da outra, e muita gente fala, pô, mas como é que o cara é um rapper e não quer subir no palco para fazer show? Sim, eu sou um rapper, mas eu faço parte do hip hop, e o hip hop é muito mais do que música, né, é rap, break, grafite, DJ, é conscientização, é atitude, enfim, e aí, com todas as minhas loucuras, as minhas psicoses, e também a minha depressão, que eu vim descobrir quase 30 anos depois, passei um ano e pouco aí em tratamento, então eu larguei tudo e não queria mais saber disso, e em 88 teve um evento aqui em Brasília, chamado Festival Yow, e o Gog me convidou para cantar junto com ele e a banda dele nesse festival, o que seria inédito, né, Gog e Ex num palco juntos, e aí depois daquele dia, depois daquele show, eu me reergui mesmo, eu gostei de novo da coisa, aquela coisa de estar no estúdio ensaiando, e tal, e falei, meu irmão, vou para as cabeças de novo, era com a gente, e aí comecei a procurar músicos, amigos, conversar, tal, para montar uma nova formação do câmbio, e chegamos nessa formação de hoje, que é o Denizar, Marx, na bateria e percussão, que já tinha tocado com o Gog, que já tinha uma banda chamada O Patito Feio, o Ralph Sardela, o Denizar também, eu acho que tinha tocado no DFC, banda de hardcore, punk rock, o Ralph Sardela, que tem vários outros projetos, é o nosso guitarrista, e também toca numa banda daqui de Brasília, Os Cabelos Duros, que é contemporâneo ali do Câmbio Negro, o Moisés Pacífico, que é um baixista, que é um excelente baixista, um baixista muito virtuoso, e que toca na noite aí com 2.575 bandas, mais ou menos, é um cara que toca de tudo, toca soul, toca funk, toca jazz, toca rock and roll, toca Beatles, toca contrabaixo elétrico, toca baixo acústico, e o Beatles, que é o nosso DJ, que já foi do falso sistema, do firma de Scratches, e hoje está no Câmbio Negro. Então, estamos aí, e é tempo ruim o tempo inteiro. Flávia Souza, contextualiza aí sua trajetória em 140 caracteres, vai lá. Ai, difícil, mas eu estava aqui rindo, meu marido, quando eu ouviu ele falar, 83, eu estava engatinhando ainda, estava engatinhando, estava com 3 anos, e eu começo também por esse processo do corpo, da dança, do break, dos festivais. Aonde aí no Rio, Flávia? Antigamente tinha um baile muito famoso que se chamava Disco Voador, o Templo do Charme. Então, a gente ia lá para o Templo do Charme, e disputava, era assim, uma loucura. Aí depois a gente ficava viajando, quando ia ganhando, ia para São Paulo, ia para Brasília, aí eu não sei, para Caia, e o meu grupo foi se destacando, até que eu conheci o Togum, e ele me chamou para cantar no Negros por Excelência. E eu percebendo aquela questão toda do machismo, não sei o que, a gente na época tinha que usar aquelas calças largas, eu não queria usar calça larga, aí ele falou, não, mas tem que ser, e todo mundo usava aquela calça larga, eu estava em, aquilo, sabe? E aí eu resolvi montar um grupo Negressol, que não existe mais, passei por esses processos aí que o Ex falou, de uma época eu fiquei em depressão, eu trabalhei muitos anos, né, com o Prêmio Rutuz, eu era uma das produtoras, e fazia alguns shows do Prêmio Rutuz, desde quando surgiu o Prêmio Rutuz, que foi um dos maiores, uma das maiores premiações de rap que existiu até hoje, porque agora não tem mais eventos grandiosos, assim como tinha o Rutuz, acabou. E eu trabalhava na produção, né, diretamente com os artistas, e também abri alguns shows, e que me possibilitava conhecer muita gente na época, sendo que a dificuldade de se manter no hip hop foi muito cruel, foi muito grande, aí fiquei meio que em depressão, mas, graças a Deus, né, eu fui me destacando também, e sendo chamada para fazer musicais, que é o que eu faço até hoje, né, eu trabalho com teatro, com musicais, que era a minha sustentabilidade, que me pagava, porque o hip hop só me arrancava dinheiro, e aí eu dei uma parada, mas o hip hop é uma loucura, né, a gente fala que nunca mais vai voltar, mas a gente fica com aquilo no coração, e eu fiquei 15 anos afastada, e voltei agora, depois de 15 anos sem olhar nada, tanto que eu nem ia a evento de hip hop para não, para não ter gatilho, né, mas, o que eu posso dizer é que o hip hop é isso que o X falou, né, o hip hop não é só a música, o que o hip hop me fez chegar numa universidade, me reconhecer enquanto uma mulher negra na sociedade, fui buscar de onde veio esse hip hop, né, que sai da Jamaica com essa coisa do protesto, chega nos Estados Unidos, né, e ele se firma mais lá, ganha visibilidade lá, e tem todo um contexto histórico, né, que eles saíam cantando, mas esse cantar era reivindicando, era politicamente, então, você pode ser um produtor no hip hop, um poeta, o hip hop é maior do que simplesmente você cantar subindo o palco, tem toda uma filosofia, tem toda uma questão que eu acho que se perdeu muito, que na minha época tinha, né, em 97, a gente sabe, com letras que reforçavam o que a gente queria, e o que a gente precisava, principalmente nós mulheres, né, que tinha briga, o homem não deixava a gente subir no palco, desligava o som, era horrível, aí eu já descia dali, já querendo quebrar tudo, aí o homem já era maior, eu já queria pegar pau, era uma coisa louca, mas a gente conseguiu resistir, estamos aqui hoje, e eu consigo voltar, e por incrível que pareça, eu estou fazendo as produções da minha música, que eu estou procurando mulheres, mas até agora eu não consegui, até agora só estou fazendo a produção com os homens, que realmente, assim, muito diferente da outra época, eu estou achando, assim, um máximo, porque a gente está sendo uma parceria, numa conexão muito boa, e dizer também que o hip hop me salvou, né, porque eu saí de um funk, quando eu conheci o hip hop, eu saí de um funk, eu estava fugindo de balas, que eu estava sendo perseguida, era muito, né, levada, e um amigo meu me apresentou, falou, não, vai para cá, para o charme, que você vai gostar, e aí, ali do charme, eu conheci o hip hop, que fica tudo meio junto, mas são duas vertentes familiares que se combinam, né, nesse baile tocava rap e tocava charme, eu gostava dos dois, então, fica essa mensagem, que o hip hop não é só você cantar, ou só você dançar, ou só o DJ, tem toda uma, um entrosamento maior para do que a gente possa imaginar. E a rapaziada do Elis mesmo, foi cooptada para o hip hop no berço? Como é que foi? Cara, tipo assim, falando por mim, eu vim conhecer o rap já com os meus 13 anos, eu não podia ouvir rap em casa, muito velho, muito velho, não podia ouvir rap em casa, então, muito novo, comecei a trabalhar muito novo, e comecei a vender CD na feira, foi quando eu conheci realmente o rap, na banca tinha alguns CDs de rap, foi quando eu comecei a conhecer. A gente, no caso Elis mesmo, começamos em 2014, já bem recente, tem pouco tempo, 2014, e estamos aí tentando levar aí na melhor forma, com muita garra, muita luta, buscando sempre evoluir, buscando sempre ouvir os rap raiz que a gente tem de referência, câmbio negro, cirurgia moral, GOG, DELA 17, entre outras rapaziadas, fora alguns caras de São Paulo, Realidade Cruel, enfim, e também, como o Rex falou, e a Flávia também, o rap não é só palco, a gente também tentou, e outra, também muita falta de oportunidade, a gente começou a cantar, não tinha onde a gente cantar, vamos montar uns eventos, cara, uns eventos beneficientes para a comunidade. se falta de oportunidade, porque para a gente faltou sempre de Ana, por isso que faltou oportunidade também. É isso, também os outros grupos não conheciam a gente, a gente era muito novo ainda na cena, então começamos a correr atrás de eventos beneficientes, fazer eventos beneficientes para a comunidade, trazer um lazer, que a Santa Maria, pelo menos a nossa comunidade aqui na 308, ela é muito carente de muita coisa, então pensando, já que o rap é isso, vamos trazer, já que a gente está no movimento, vamos trazer essa, essa cultura para a quebrada, vamos trazer esse conhecimento para a quebrada, talvez quem sabe uma molecada que está aqui vendo, vai que vê um moleque graficando, um moleque cantando, não desperte esse interesse dele em conhecer também o movimento e partir para outra cultura, porque às vezes a cultura da periferia é só aquilo, você acorda, vê um moleque traficando, outro roubando, e vira um ciclo vicioso, então a gente decidiu tentar trazer essa cultura do rap para a comunidade, começamos a fazer alguns eventos beneficente e fomos levando a vida e estamos aí, cara. A gente tem um evento que ele se chama do gueto para o gueto, como ele estava falando aqui, a gente já fez ele em todo o nosso ano da existência deles mesmos, deles mesmos, a gente fez o evento em todo o ano e nisso a gente apresentava, como ele falou, o grafite, eu tive um, antes de cantar rap, eu fazia grafite, eu também dancei hip hop um tempo, mas sempre mesmo conseguia ficar jogando bola na rua mesmo, descalço, aí não pratiquei muito essas coisas assim, e quando eu conheci o Skull, aí ele foi me mostrando essa parte do rap e eu já escrevi algumas rimas, a gente formou eles mesmos e sempre teve essa concepção de passar um pouco do que a gente viveu, do que a gente aprendeu, mesmo sendo pouco, mas o que a gente aprendeu a gente tenta passar para a molecada lá quebrada. Muito bom. Ex, você é um cara que passou muita coisa para muitas molecadas de várias quebradas, aí veio a internet, o mundo inteiro encurtou as distâncias, eu queria que você fizesse um panorama do passado e do presente no que se refere à sua opinião da percepção do público, do público admirador de rap, da cultura hip hop nos dias atuais. Como é que é hoje? O pessoal está ligado na mensagem, o pessoal está ligado em quem está bombando na internet, o conteúdo o conteúdo ainda é relevante, a mensagem ainda é relevante ou tem outros elementos que fazem a coisa ficar mais conhecida do que a mensagem? Como é que você vê aí, você que atravessou aí décadas? Bom, eu vejo aí que a internet, que as mídias sociais, que as plataformas digitais são um grande benefício não só para o rap, para o hip hop, para a arte, para a cultura em geral, para a medicina, nos trouxe uma grande facilidade de obter a informação. Porém, porém, nem tudo é perfeito, a facilidade da obtenção, pelo fato de estar a um clique na tua mão, deixou muita gente preguiçosa. Entendeu? Então, se não tem a curiosidade de procurar, de pesquisar, porque fala, não, está aqui, a hora que eu quiser, eu olho. Mas quase não olha, quase não procura. Para mim, a mensagem sempre, sempre, sempre vai ser importante, seja ela qual for. pode ser protesto, pode ser amor, pode ser diversão, é uma mensagem, nesse momento triste que o mundo inteiro está vivendo, pessoas morrendo, amigos, familiares, entendeu? Nós vamos chegar aí, infelizmente, eu sou otimista, mas eu sou realista. Eu, pelo andar da carruagem, final do mês que vem, nós vamos chegar em meio milhão de brasileiros mortos. isso eu estou falando só aqui no Brasil. Então, assim, você levar diversão para as pessoas nesse momento é bacana, é legal. Eu não sou contra a música de entretenimento. Eu só acho que não pode ser só entretenimento. E eu vejo que muitos dessa nova geração são meninas e rapazes extremamente talentosos. Eu vejo muitos talentos aí. Porém, muitos desses talentos estão ligados somente no cifrão. Entendeu? Estão pensando somente em ganhar dinheiro. É errado ganhar dinheiro? Claro que não, bicho. Para quem nunca teve nada, chega uma hora que você quer tudo. Entendeu? Não é errado você querer ter uma casa melhor, você querer ter um carro, poder ter o seu estúdiozinho de produção na sua casa, fazer cursos, aprender e você mesmo produzir os seus trabalhos. Eu acho bacana. É um trabalho, é digno você ser remunerado pelo seu trabalho e pelo que você faz. Mas a partir do momento que vira ostentação, isso eu estou falando por mim, não estou julgando. Eu jamais faria. porque eu estaria me tornando aquilo que sempre foi o nosso algóis. Eu ia estar virando um playboy, bicho. Entendeu? Eu ia estar virando um boy, ostentando um carro de 300, 400 mil, uma lancha de 5 milhões, uma casa de 30, 40 milhões. Cara, se você tem, se você é, você não tem necessidade de estar mostrando, bicho. Que necessidade é essa que o cara tem de aparecer? de mostrar, olha, eu sou bem sucedido. Não, você não é bem sucedido. Você ficou rico. Sucesso não necessariamente quer dizer dinheiro. Entendeu? Quer ser 8, 9, 10, 20 milhões de seguidores. Beleza. Isso é fama. Mas talvez isso não seja uma carreira. Talvez daqui a 3, 4, 5, 6 anos ninguém saiba quem você é. Porque você está se mostrando algo descartável. Eu sempre dou o exemplo do Djavan. Cara, o Djavan não está aí na televisão toda hora. O cara não está aí tocando 5, 6, 7, 8 vezes por dia nas rádios. Mas há quantos anos o cara está aí? O cara construiu uma carreira. junto com essa carreira veio o sucesso. Tem altos e tem baixos. Mas aí é que você vê quem é quem. Porque o cara permaneceu. A Elis, exime, excelente, cantora, magnífica, falecida, já desencarnada há vários anos. E continua sendo a Elis, irmão. Sacou? Então, assim, você veio pra quê? Pra ser mais um ou pra ser um a mais? Eu vim pra ser um a mais, irmão. Pra ser mais um não é o ex, não é o câmbio negro. Eu falei numa live dias atrás aí, só pra complementar, é uma frase de uma música do Racionais que me fez pensar muito. E que ele, o Brau fala, o que que você quer? Viver pouco como rei ou muito como o Zé. Bicho, eu quero viver muito como o Zé. Eu quero que daqui a 10, 20, 30, 40 anos a galera lembre desse Zé aqui, velho. Não quero ser rei por 3, 4, 5 anos e depois ninguém saber quem sou eu. Entendeu? E minha neta crescer e, porra, não tem um registro do que o avô dela fez, sacou, velho? Dos trabalhos que ele fez, que ele realizou. Entendeu? Então, infelizmente, eu acho que essa facilidade, facilidade da obtenção através das redes sociais deixou o pessoal preguiçoso. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo fácil. Eu tenho amigos, inclusive colaboradores e tal, um deles é o Kowalski, que é um cara que me auxilia no Instagram, é uma área que eu não domino, ele tem me ensinado muito e me auxilia no Instagram. Cara, se eu mandar um áudio para ele, de um minuto e meio, ele escreve áudio longo, vou esperar sair o filme. Bicho, se você não tem paciência de ouvir um áudio de um minuto e meio, como é que você quer que os caras escutem tua música de três minutos e meio? É óbvio, correria, trabalho, todo mundo hoje faz mil coisas, todo mundo é multimídia, então você ouvir um áudio de um minuto e meio, realmente naquele momento não dá, mas escuta mais tarde, escuta depois, escuta amanhã, porque se o cara falou um minuto e meio, é porque ele tinha algo para te dizer um minuto e meio, ele não ficou de blá blá blá, de mimimi, né? Então eu acho que esse lado da preguiça foi meio complicado nessa transição. E você, minha amiga Flávia, você que viveu aí um hiato, porém acompanhou aí essa transição, você que estava lá e agora depois resolveu voltar. Quais são as questões que você vê assim como novos desafios nesses tempos digitais de fartura? É tanta fartura que a gente não consegue nem se encontrar mais, né? É, eu estou tentando entender, você já percebeu isso, né? Que às vezes eu te pergunto algumas coisas, eu tomei um susto, eu tomei um susto quando eu voltei, porque eu direto fazendo musicais, produtora, não sei o quê, não mexia com nada. De repente, eu volto a cantar. Por acaso, eu tive que procurar uns DJs antigos para entender a minha linguagem, porque antigamente a gente ia para o estudo, ficava do lado do DJ e ele fazendo a base. Hoje em dia, não, eu vou te mandar pela internet. Como assim? Você vai me mandar pela internet? Você ainda não sentiu minha música, você não viu. Pô, Flávia, mudou, agora é assim. Como assim? Eu não sei mexer. Eu fiquei louca, louca. Edwily também, e Edwily me mandando coisa, e a gente meio que enlouquecida. eu ainda estou, porque, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, teu clipe tem, sei lá, acho que tem quase 60 mil visualizações, o primeiro clipe. Aí eu, ah, pô, muito bom. Não, não é tão bom assim, tem que ter mais de 100 milhões. Eu falei, cara, eu queria só ter mil visualizações. Na minha época, num show, assim, de hip hop, sei lá, 100 pessoas, era super legal, sabe? Hoje em dia, para mim, está complicado, não vou enganar. Essa coisa de ter que ficar na internet, Instagram, aí tem que postar, tem que postar, sabe? Uma hora dessas assim, eu pirei aqui. Tem um tipo, um pânico, assim, de ansiedade. Eu falei assim, não, eu não vou poder entrar num síndrome do pânico em plena pandemia, porque as pessoas ficam me cobrando coisas rápidas, sabe? Ai, tem que postar, não, ó, aquilo ali foi errado. Ai, tem que postar assim, assado, bota uma foto bonita, bota uma foto, você mais artista. E, eu acho que é uma cobrança, tem essas facilidades, né? Porque antigamente, só conseguia gravar um clipe quem era famoso, quem estava muito, sabe? Já em evidência, gravar um disco, então, era quem conseguia, assim, uma gravadora. gravadora, aí depois vem as gravadoras independentes, que a gente conseguia gravar, mas mesmo assim, era uma luta, e digitalmente, a gente arruma uma GRV, que distribui, a gente tem várias, né? A gente mesmo, se tiver paciência, aprende e distribui, né? Mas tem aquela luta, né? Da divulgação, é isso que o X falou, é tudo muito rápido, e eu estou aprendendo, ainda não, ainda não me adaptei, ainda não entendi, mas em algum momento, eu vou entender. Eles mesmo, de Santa Maria, conte pra gente, nessa curta trajetória, se há uma percepção, já, dessa transição, de quando vocês começaram, pro momento agora, e se tem uma cena forte, em Santa Maria? Cara, eu acho que, a internet hoje, ela, tanto serve muito, para o bem, como para o mal, em todas as partes. Eu acho que a internet, sendo bem utilizada, nos meios sociais, Instagram, Facebook, YouTube, acho que ela te dá um resultado, sim, realmente, que nem a Flávia, às vezes, falou ali, é uma dor de cabeça, tem uma certa cobrança, a gente mesmo, peca muito nisso ainda, mas buscamos aperfeiçoar ainda, mesmo, com muita dificuldade, tentar atualizar, manter a galera informada, trocar uma ideia, mandar um salve, é sempre bom, manter o seu público, às vezes, não tem também, não precisa ser, algo tão profissional, seja você mesmo, possa ser algo que você gosta, acho que, acho que isso é bem importante, possa ser o seu trabalho, posso trabalhar com um colega, eu acho que as redes sociais estão aí para ajudar muito, o Ex falou no tempo dele, não tinha isso, e hoje nós temos tudo na mão, num clique, o Ex falou, então, a gente tem que aperfeiçoar, trabalhar bem isso, com isso a gente tem muito resultado, creio eu, com certeza. muito bom, vamos falar de música agora, vamos falar de lançamento, amanhã, viu, Flávia e eles mesmo, entra no ar, um novo single, do Câmbio Negro, o nome do single, Ninguém Toma, Ex, o que que ninguém toma, ou o que que todo mundo, deixou de tomar, vamos lá, fala aí, conte aí um pouco da história, dessa música, que entra no ar amanhã. Esse som eu escrevi já há alguns anos, há uns três anos, fiz o videoclipe, foi num dos meus momentos, nas crises, assim, de depressão, e cada um tem um processo de criação, processo de composição, de criar uma música, uma letra, o meu processo, eu acredito nisso, ninguém precisa acreditar, mas o meu processo, ele é muito espiritual, assim, poucas foram as músicas, que eu sentei, e, como uma redação, e falei, eu vou escrever sobre isso, não, a grande maioria das vezes, elas, vem, ou por situações, que eu sinto, que eu passo, ou que estão ao meu redor, próximo, ou situações, que eu vejo no dia a dia, que eu vejo pessoas passando, e ninguém toma, é uma das músicas, que eu compus, que eu fiz, passando por momentos difíceis, e eu começo falando exatamente isso, para quem conhece alguém depressivo, para quem já teve depressão, para quem conhece, para quem já viu isso em alguém, a gente se sente inferior, se sente diminuído, se sente pequeno, sempre para baixo, e eu começo essa música, exatamente assim, quando você se sentir pequeno, se agigante, mesmo pensando, que não é forte o bastante, levante, ande, faça seu caminho, e lembre-se, você nunca está sozinho, você não está sozinho, pela espiritualidade, pelos seres de luz, por aquilo que você acredita, não é coisa de religião, entendeu, de repente o cara, ou a menina, é ateia, é ateu, mas acreditam, numa força superior, acreditam na natureza, acreditam na luz, no cosmo, entendeu, então acredite, naquilo que você acredita, mas você nunca está sozinho, tanto espiritualmente, como fisicamente, carnalmente, sempre tem alguém ali, que vai te dar uma força, que vai te dar um apoio, sempre vão existir as almas cebosas, sempre vai existir os espíritos de pouca luz, entendeu, que não vão chegar para você, e ver você deprimido, e ver você nervoso, ver você ter explosões de raiva, ver você ter um consumo abusivo de álcool, durante muito tempo, e porra, e vai falar de você nas redes sociais, falar, pô, fulano é um bêbado, fulano é um alcoólogo, fulano é não sei o que, e se diz ser seu amigo, mas alguns, como já aconteceu comigo, cheguei a falar assim, negão, você não está legal, o que está acontecendo, você quer falar, às vezes você precisa ouvir, e às vezes você quer ser ouvido, e muitas vezes você não encontra, esse alguém para te ouvir, ficar ali e falar, meu irmão, fala, bota para fora, desabafa, sacou? Então é isso que eu falo na música, bicho, é se reerguer, é procurar força, é procurar, é curar o teu corpo, curar teu espírito, e curar tua mente, foi o que eu fiz comigo mesmo, voltei a fazer uma atividade física, comprei uma bike, quando estava aqui na agonia, porra, pega o carro, vou para a roça, passo dois, três dias, não quero saber de barulho no meu ouvido, quero ouvir galo cantando em passarinho, sacou? Voltei lá para o meu candomblé, me reencontrei ali com a minha espiritualidade, aí eu estava curando o corpo, estava curando o espírito, mas faltava curar a cabeça, e aí eu pedi ajuda, e fui procurar ajuda psiquiátrica, fiquei um ano em tratamento, tomando medicação, e melhorava, recaía, melhorava, recaía, chegou uma hora que eu falei, bicho, preciso me internar, não, você não precisa, não preciso, me internei, era para ficar seis meses, eu fiquei 15 dias, falei, irmão, já deu, meu nome é Gás, estou vazando, não, você tem que ficar seis meses, eu falei, irmão, deu 15 dias, eu estou vendo o mesmo do mesmo, eu já estou de boa, e saí, novembro agora, fez um ano que eu não tomo mais remédio, nunca mais precisei, tenho aí, né, tipo, em caso de emergência, quebra o vidro, então, de repente, vem uma crise, alguma coisa, você tem que ter, mas nunca mais precisei disso, sacou, fui me reencontrar comigo mesmo, porra, conheci novas pessoas, novas amizades, me separei de pessoas que, realmente, nocivas, né, o pessoal fala, hoje em dia, como é que é aquele termo, é, quando a pessoa é, ah, me fugiu o termo, hã? Pessoas tóxicas? Tóxico, exatamente, pessoas tóxicas e tal, então, se livra disso, sacou, velho, você não precisa disso, mantém a distância para a sua própria segurança, entendeu, e porra, e fui me reencontrando, cara, e fui reencontrando a alegria de, de escrever, de viver, de compor, e isso eu passo, nesse som, velho, e aquilo que tiver que ser seu, meu irmão, vai ser seu, ninguém vai te tomar, tem uma música de reggae aqui de Brasília, do Djalive, que fala isso, e o que for para ser seu, será sempre seu, e ninguém vai te roubar, então, o que eu falo, e ninguém toma, você vai apanhar um pouco, você vai quebrar um pouco a cara, mas, bicho, se erga, se levante, eu já estive no fundo do poço, irmão, e isso eu coloco numa letra nova aí, do câmbio negro, chamada Tempo Ruim o Tempo Inteiro, eu falo, do fundo do poço, o único caminho é para cima, irmão, sacou? Então, é isso, estou de boa, quero que as pessoas fiquem, e quero que essa música, cumpra o seu papel de música, entendeu? De alegrar, de fazer pensar, de fazer dançar, eu já me sinto extremamente honrado com essa música, eu conheci um cara, há pouco tempo, Max, é um seguidor e tal, viramos amigo de trocar ideia, e quando a gente começou a conversar, ele me falou, ele chegou e falou, eu ouvi essa música, na hora certa, no momento exato, eu estava passando por uma crise de depressão, eu ia fazer uma merda, problemas de trabalho, problemas de família, não sei se o cara ia matar alguém, ou se matar, eu não perguntei, ele não disse, eu não entrei em detalhes, mas ele falou, essa música ajudou a me salvar, então, porra, para mim, eu já ganhei meu Grammy, sacou, e é isso. Flávia, e você, querida? Bom, falha um pouco de cansei. Então, cansei, fala sobre a questão do preconceito, das diferenças sociais, né, cansei de tanta discriminação, rico, branco, preto, pobre, somos todos humanos, olha a gente, para com isso, vamos morrer um dia, e tudo vai virar, por essa discriminação, e tanta violência, gente matando gente, ninguém toma providência, filho feio, não tem pai, nem morto pagar enterro, e por aí vai, eu vou trazendo várias questões, que a gente vai passando, vivenciando, vendo, muda algumas coisas, até, e as pessoas levaram um susto, já cansei, porque eu cheguei, lancei a frontosa, que é o Dance How, uma música dançante, e aí a gente vê a diferença, porque, nossa, a primeira música, que eu coloquei, na plataforma, não tinha nenhuma, foi a frontosa, eu já tinha, sei lá, 3 mil ouvintes, só na frontosa, e eu percebo, que as pessoas, não ouvem tanto, cansei, quanto a frontosa, e aí, eu estou pensando, em fazer assim, botar uma música, mais dançante, uma, mais bombástica, que traz mais, essa conscientização, que eu tenho um monte, aqui na minha pasta, que tem só, bomba, que os outros falam, nossa, você só traz, mas tem aquele público, que busca, essa música, de conscientização, que é, é o mesmo processo, não é aquela coisa assim, que o, que o Ex falou, é, é uma coisa que vem, sabe, eu não sento para, ah, eu vou escrever uma música, eu parei 15 anos, eu acordei um dia, te juro por Deus, eu acordei, acho que foi novembro, outubro, sentei, escrevi dez músicas, fui escrevendo, eu falei, gente, que coisa estranha, estou psicografando, será? Porque, e músicas assim, que tem a ver comigo, sabe, que tem a ver com o que eu estou passando, com o que eu estou vendo, com a necessidade, que o mundo, que o país, está precisando ouvir, está precisando acordar, até mesmo, a Prontose, que é uma música mais dançante, ela fala muitas coisas, né, sobre liberdade, de expressão, e a Cansei, ela é meio que um xodó, porque eu vi que, assim, a galera da antiga, está curtindo muito o Cansei, e as pessoas têm, hoje em dia, compartilha, compartilha, e para mim, a gente é artista independente, vira pedinte, quando não é famoso, é pedinte, porque tem que ficar, ai, compartilha, e minhas amigas falam, a Flávia tem que falar, tem que pedir, eu falei, gente, que negócio, mas, é, é, é uma benção, eu vejo como uma benção, receber, esses presentes, porque não só no rap, eu sempre escrevi assim, isso lá em 98, eu escrevi assim, a música vinha, saia escrevendo, no jogo também, vem, minha ancestralidade, vem, minha bisavó, vem, escreve um jogo, que todo mundo, caraca, esse ponto de jogo aí, arrepiou, então, é, eu fico muito feliz, quando a nossa música, entra, na casa das pessoas, e diz alguma coisa, porque é isso que as pessoas falam, né, ah, isso me despertou, isso, e só um adentro, que o Wes falou, sobre a questão do tratamento, né, eu tive muitos anos, um síndrome do pânico, que, é, e depois desse síndrome do pânico, eu montei um espetáculo, que se chama, Tempestuosa Depressagem, tem lá no Instagram, o pessoal segue, é um espetáculo, que fala sobre, a saúde mental, com recorte, da população negra, que a gente, não acredita, que a gente tem isso, porque a gente, ouve dos nossos pais, da sociedade, não, você é forte, não, isso daí, vai lavar uma roupa, que isso passa, ah, para com isso, a gente não tem isso, não, então, é um alerta, para a gente buscar ajuda mesmo, sabe, porque a gente ficou com preconceito, e, já me deu até vontade de escrever alguma coisa com o Ex, relacionado a isso, depois eu vou te, te caçar lá no, no Instagram. Faça isso, faça isso, vamos trocar a figura. Eu só quero, eu quero que você, que você, que você, que você, também, o Ex, opa, a gente quer entrar na sua também, viu, bora, irmão, tamo junto, eu só, eu só quero, eu só quero poder colaborar com o lançamento, viu, pode ficar com a ideia, ou eles mesmo, e agora fala vocês aí, o que nos falta é a paz, fala um pouco dessa produção, vamos lá? então, então, é, na nossa música, a gente sempre, tentou passar, como o Ex falou ali, o que a gente vive, o que a gente vê, então, a gente sempre trouxe uma música mais, vamos dizer assim, politizada, e nessa música foi um momento a gente tava num momento de distração curtição e tal, paramos pra escrever mas acaba que a gente acaba mostrando nossa realidade né cara, não só tem paz é harmonia, é uma educação é uma saúde até quanto tempo a gente vai ver nossas crianças, nossos jovens morrendo por causa de guerra, morrendo na mão da polícia entrando na criminalidade entrando nas drogas, então essa música fala um pouco disso só nos resta paz, paz por aqui tá embaçado, quantos eu já não vi entrando nessa de embalo é cemitério, sete palmos baixo da terra, cadeia né perpétua e quantos anos vivem nela pera, para, confrontando meus pensamentos tem hora que a vingança invade dominando o meu peito e aí vai, então é essa é a nossa deixa, a gente sempre tenta passar uma mensagem positiva no final das músicas mostrar que o crime não é a saída procurar estudar se formar, trabalhar respeitar o pai e a mãe que essa é a chave né eu queria mostrar assim que ela pode até parecer um pouco pesada assim a primeira mão mas eu pelo menos sempre tive comigo uma coisa do seguinte eu escutava as músicas de rap antiga né Realidade Cruel é o câmbio né pela 17 e eu levava aquilo como exemplo tinha muitas histórias também na música do Consciência X Atual e outra galera aí né mas assim eu usava aquilo como exemplo às vezes eles mostravam que aonde começava ruim no final dava ruim então para mim não que seja é é tão ruim escrever sobre coisas ruins mas a gente acha necessário muito entendeu bastante e fica essa concepção dessa letra aí o que nos falta é paz né infelizmente olha enquanto isso eu vim aqui dar uma voltinha nos comentários está aqui o Sandro Pinar nosso amigo lá da do Rio de Janeiro aquele que tem um programa de resistência do Hip Hop que o X já passou por lá o Elis Lemos vai passar também a Flávia também está dizendo que está assistindo Mila Borges cheio de corações Júnior Costa deixando aqui uns comentários depois a gente vê todos X perguntinha para você chegou o dia do lançamento e eu lhe pergunto como está se relacionar com o seu público somente pelas vias digitais como é para você um cara do ao vivo o cara que comanda a galera que está lidando especificamente com o lançamento de música digital fazendo live como é que você está lidando com isso é frustrante é motivador não não eu estou aprendendo eu estou aprendendo está sendo experiência nova eu sou um cara pré-histórico né não estava muito acostumado com essas tecnologias eu sou um cara que vim ter smartphone há 3 anos todo mundo já tinha os amigos já tinha já tinha o whatsapp não sei o que negão compra o smartphone eu falo velho tem o meu telefone aqui dá para falar ser ouvido mandar mensagem receber mensagem não preciso mais disso chegou um momento que eu fui obrigado porque o meu telefone bichou se ele não tivesse bichado eu acho que eu estava com ele até hoje entendeu mas assim eu vejo que sabendo usar é uma ferramenta é facebook instagram whatsapp são ferramentas sensacionais de comunicação de agilidade hoje eu não precisava mandar um documento o cara mandou para mim no e-mail eu salvei no celular imprimi assinei escaneei com o celular mandei de volta para o cara coisa que se eu fosse fazer aqui em Brasília era 40km da minha casa então eu ia gastar uma hora de carro combustível trânsito não sei o que e eu resolvi em 5 minutos então isso é muito bom agora tem coisas que não entram na minha cabeça que não vão entrar que eu sou avesso mesmo vejo uma grupo cara não me coloque em grupo vai ser a saída mais rápida do oeste os caras já fizeram isso me colocam no grupo 30 segundos depois eu estou fora mas sabe por que cara porque assim na minha opinião tá talvez futuramente mude eu participo de um grupo que é do câmbio negro ensaios participo de um grupo lá do meu candomblé e participava de um que era do meu trabalho sair do trabalho e sair do grupo não fico nesse lance de grupo porque na grande maioria das vezes o pessoal vai ali para contar piada vai ali para ficar falando da vida dos outros para fazer fofoca para mandar pornografia porra pornografia eu assisto no X-Vide vou ver no meu canal não tem necessidade de ficar me mandando agora porra coisas legais porra eu tenho um amigo que é do Rio inclusive Def Uri ele é do Rio Radical Rap o cara é jornalista cara não tem um único dia que o cara não manda informação para a gente é sobre o número de infectados é a quantidade de vacina é o que aconteceu lá na Europa o que aconteceu na Eslováquia na Chechênia não sei o que então bicho isso é um lance bacana as vezes não dá para eu ver na hora vejo meia hora depois mas é informação cara então assim estou aprendendo a lidar com isso estou começando a lidar a conviver e lidar com o público através disso através de Facebook de Instagram do cara mandar uma mensagem você responder curtir dar uma olhada no Instagram dos outros saber a novidade para mim ainda é um pouco difícil ainda estou engatinhando mas estou aprendendo e está sendo bom a gente tem que se adaptar bicho a gente tem que se adaptar sacou ou você se adapta ou você desaparece entendeu não está tendo show não está tendo oportunidade campo espaço para você se apresentar pessoalmente não tem como então você tem que se reinventar bicho é o que nós estamos fazendo o Júnior Costa deixou um recado aqui para você o Ex dizendo o seguinte quem já viu um show do Ex Câmbio Negro ao vivo sabe que ele é um trator olha aí cuidado com esse negócio de trator aí que está dando problema está dando problema Flávio e para você muda de trator aí coloca um rolo compressor um tanque de guerra trator não vai pegar bem no momento não um abraço aí Júnior Flávio e você querido como é que está frustrante está motivador está desafiador está valendo a pena o investimento a dedicação está mais ou menos é é é é é é é é é eu estou estou achando que está me dando muito trabalho tem alguns resultados, mas não é ainda aquela coisa que vai me dar uma sustentabilidade. Aí eu entro naquele medo de ficar como era antes, que a gente ia fazer um monte de show, fazer um monte, tinha show toda semana, toda semana tinha show, e o que eles davam para a gente, às vezes, era transporte, ah, mas tem transporte, ou o cachê era muito pouco, sabe? E a gente agora está na pandemia, para a minha sorte não ter uma frustração maior. Mas me falaram que não tem tanta diferença assim. Mas eu estou aí, sabe? Estou engatinhando, estou aprendendo, eu estou aprendendo. Então, por exemplo, eu tinha outras músicas para lançar, falei, vou dar uma pausa, porque, tipo, sabe? Gastar munição num momento que eu vou ter que ficar nadando, nadando, que é uma luta você ficar divulgando. E eu vou esperar um pouco mais, assim, para o, né, acabar o tema vacina. Eu não tenho coragem de sair para fazer um show. Não sei como é que seria hoje. Eu, apesar de eu trabalhar com teatro, mas é muito diferente você cantar de você atuar. E mesmo você cantando, atuando. Eu que faço musicais, danço, canto e interpreto. Eu sinto uma diferença enorme de quando eu cantava só o hip-hop. Porque você tem que entrosar ali aquele público. Porque se o público não curtir, você ficar cantando ali, mesmo que nadando na praia, e não, sabe? E se afogando. Mas eu estou numa fase de aprender a lidar com isso. Os novinhos aí aceitam ajuda. Mas só gratidão também por esse momento de estar aqui, né, e de estar com a nova geração aí, de estar com o cara da antiga referência. Vai me dar uma inspiração para, pô, qualquer coisa, né, pá? Eles mesmo. Dando sequência aqui na pergunta. Então, é... Como eu já tinha dito, tinha falado anteriormente, né? Essa nova ferramenta está aí para nos ajudar, né, cara? Claro. Para se viar... Como é a pergunta, né? É que a gente já é tecnologia, né? A pergunta é justamente como é que vocês, assim, lidam com essa única possibilidade que nós temos no momento, que é conversar ou trafegar a música dentro desse ambiente estritamente digital. Então, se isso é desafiador, boteavador, chato, desanimador, entendeu? Para nós, é desafiador e é muito interessante, cara. É muito empolgante. Porque a gente já entrou nessa nova era, né? Já na era digital, já. Em 2014, para cá, já tinha internet, já tinha tudo. Já tinha o YouTube. Então, tipo assim, para nós, a gente já começou nessa era. Não teve aquela dificuldade toda. Que nem o pessoal não tinha. Não tinha internet, tinha que ir na rádio para tocar uma música e tal. A gente já teve essa possibilidade de jogar uma música no YouTube. Entendeu? A gente só não tem estúdio. Mas, essa nova era aí nos ajudou bastante a chegar onde a gente já está, a conquistar o nosso público. Pouco mais são aqueles verdadeiros que nos acompanham, que nos seguem, que puxam. Quando a gente manda um boné, uma peita, eles vêm aqui, opa, procura, tá ligado? Para dar uma força. Porque, realmente, como vocês sabem, não é fácil. Você gravar uma música, você está no estúdio, você tem que gastar. Então, essa era digital, para nós, foi muito importante. A gente está aí para aprender também mais. Aprender mais aí. Aprender com a Fadi aí, que ela é artista completa. O que ela disse aí, eu realmente comecei a ver ela lá no Instagram tem poucos dias, quando eu comecei a divulgação pela GRV. Mas, aqui, no bate-papo, aqui deu para ver que dá para a gente aprender muito também com ela. E é isso aí, a gente está aí para isso. Olha só. O nosso administrador aqui nos pede, para não passar de uma hora e quinze, a gente já tem aqui uma hora e cinco. Eu tenho uma curiosidade, assim, meio que para encaminhar os finalmentes, é... Ex, Flávia e eles mesmo. Futuro do rap, futuro do câmbio negro, e qual a perspectiva para vocês com relação ao futuro do nosso retorno ao encontro das nossas plateias? Estão otimistas com essas três coisas? Vamos lá, Ex. Bom, futuro do câmbio negro. Cara, se a gente conseguir realizar 50% do que nós estamos planejando, nós vamos dar muita dor de cabeça ainda. E por muito tempo. O câmbio negro tem um projeto, se não é coisa minha, é de todos nós da banda, nós temos um projeto, queremos realizar aí um... um feito, né? Não podemos falar ainda, porque isso não é algo concreto. E... Se a gente realizar e for a metade do que a gente está esperando, vocês nunca viram nada igual. Muito bom. É, isso aí eu posso garantir. Tá? Pretendemos lançar novos trabalhos, a gente continua compondo, apesar de que cada um na sua casa, no seu espaço, mas, assim, eu estou num momento muito bom, estou num momento muito feliz, e as letras estão... Cara, está surgindo, está brotando. Outro dia, pô, acordei, fui mandar uma mensagem ali para alguém, sentei, a letra começou a vir, e saiu, bicho, em meia hora saiu uma letra, entendeu? Então, assim, estou num momento de inspiração mesmo, tá? Está muito bom. e temos vários projetos aí, vários planos. A volta aos palcos presencial, eu acredito que isso ainda vai demorar aí, sem exagerar, um ano. Entendeu? Eu acho que a gente ainda vai ficar aí, nesse formato digital, se reinventando, com lives, com shows e tal, até termos a certeza de que a gente não vai se contaminar, de que a gente não vai contaminar os outros, entendeu? A questão não é só eu pegar a doença, é eu matar a minha família, que é minha mãe com 77, duas tias com 81, ou eu pegar e ser assintomático, e a gente se trancar num estúdio para poder comprar um disco, e eu levar isso para o Denis A, que tem filho pequeno, para o Ralf, para o Pacífico, que tem dois filhos pequenos, entendeu? Para o Beatles, que tem filho pequeno, então a gente não pode correr o risco e ser irresponsável. Então vai demorar um pouco mais. Mas a gente está se reinventando, a gente está criando, estamos procurando alternativas, e eu vejo um futuro para o rap, um futuro promissor, porque esse filme eu já vi antes, tá? De galera que estoura, que explode, isso eu já vi antes, em outros segmentos, com outros estilos musicais, e o final é bem triste, é bem ruim. Então, assim, se firmem, criem carreiras, não pensem somente no sucesso, sucesso é bom, grana é melhor ainda, mas construam carreiras sólidas, com base, entendeu? Para que daqui a 10 anos vocês estejam aí, mesmo que não seja cantando, mas gerenciando alguém, montando um selo, uma gravadora, um estúdio, virando um produtor musical, sacou? Vai buscar conhecimento, vai fazer curso, vai conversar com quem tem mais experiência, que eu vejo um futuro bastante favorável aí para o rap. Muito bom. Flávia, perspectivas para o futuro, para a Flávia, para o rap, e para a vida? É, eu estou, assim, jogando. Até mesmo porque eu faço muitas outras coisas, né? E nesse momento eu não estou fazendo nada. Então, tipo assim, ah, eu vou lançar esse. Ah, legal, poxa, legal, poxa, show. Mas, não me vislumbrar, porque antigamente eu vivia muito, tinha que fazer show, ah, tinha que fazer show, fazer show, toda hora. Às vezes dá o dinheiro, é como eu falei antes, né? E eu não quero, eu quero estar fazendo, porque eu quero fazer, independente de qualquer coisa, sabe? Dá, sem ter que receber em troca, sem criar grandes expectativas, porque uma pessoa que tem uma ansiedade, como eu, uma pessoa que é multiartista, né? Faz muita coisa, então, você já imagina, essa daí é doida. E tem muita coisa para sair, né? E eu prefiro, e seguindo a linha, eu mando para algumas pessoas que precisa mandar, já surgem algumas coisas, a música já está em alguns festivais, não sei o quê, aí agora eu resolvi dar uma parada, porque eu preciso descansar, porque ficar ali na internet é meio cansativo, mas eu almejo muito, meado do ano que vem, porque eu acho que vai ficar mais um ano parado, até todo mundo vacinar, tenho certeza, não sei o quê, voltar a fazer shows mesmo, intercalar a música com o teatro, eu tenho alguns filmes que eu escrevi para curtas, para poder rodar, e tentar fazer, eu também tenho uma vontade de gerenciar, ajudar, né? Pessoas, jovens, eu gostaria muito de fazer o que eu gostaria que tivessem feito comigo, porque eu vejo muita gente, às vezes, com potencial, mas está indo por um caminho que não dá, sabe? Aquela coisa que eu falei, você pode fazer, sabe, o bate-bunda aqui, dando uma suposição, como aqui no Rio, ah, bate-bunda, senta aqui, senta ali, senta cá, mas você precisa ter na manga algo que mostre que você é uma pessoa pensante realmente, que não, porque tudo bem, se senta aqui, bunda aqui, isso faz parte da vida do cotidiano, isso é real, né? Mesmo que algumas pessoas acham, ah, mas não é bom falar, isso é só em quatro paredes, quatro paredes para algumas pessoas, para outras não, eu quero falar, eu quero dar, eu quero não sei o quê, que vai chupar, que vai tudo, que é o que está acontecendo aí com os jovens, né? E eu vejo crianças dançando, cantando umas músicas que eu acho super legal, mas que eu acho que não é para criança, quando eu vejo meu sobrinho lá, não sei o quê, cantando uma música, enfim, e eu penso muito em gerenciar até para dar esse respaldo, sabe? Mas escreve uma coisa mais, que não é só isso, porque falaram que é só isso que vende, é só isso realmente que está vendendo, então eu estou analisando tudo o que está acontecendo, eu estou estudando, como você mesmo viu, eu participei daquelas, daquele workshop todo que você deu, para eu entender, até mesmo para quando algum produtor, ah, não sei o quê, não, isso não, porque você vai fazer isso, isso e isso, eu acho que a gente precisa buscar, se preparar, para quando abrir a gente estar pronto, eu estou nessa vibe, muito bem, eles mesmo, futuro do eles mesmo, do rap e da vida? Então, o futuro do rap, eu acho que está se encaminhando, está em uma caminhada muito boa, hoje ela está sendo muito bem aceita, apesar que muitos raps que estão, em muita visibilidade, talvez sejam aqueles raps que a gente não cante, não tem uma mensagem boa, nada contra, cada um faz o que quer, mas eu acho que, como também tem muito rap mensagem, e que, pô, tem muita visibilidade, está sendo aceito em todos os lugares, então, como eu falei, a internet veio realmente para evolucionar tudo isso, eu acho que o rap em si está sendo bem visado, muito mais do que eu imaginava, e o futuro deles mesmo, vai ser muita música, pode esperar muita música, para acabar aqui, acho que só como a tampa do caixão realmente fechar, e é isso aí, prosperidade para todo mundo, agradecer a oportunidade de ir, Gustavo, GRV, belo trabalho, a gente está fazendo esse primeiro trabalho com vocês, só tenho a agradecer, DJ Rafa, nosso futuro também, esperamos compartilhar os palcos da vida com o Câmbio Negro, Flávia também, está no Rio, está no Rio, isso mesmo, então é isso aí, a gente só tem a agradecer pela oportunidade, e estamos juntos. Legal. Olha só, são 20 horas e 17 minutos, estamos aqui nos aproximando para 1 hora e 15 aqui ao vivo, desse papo que tem como finalidade, justamente, exteriorizar opiniões de várias gerações, de várias localidades, porque nós acreditamos que esse coletivo, de uma certa forma, colabora para uma cena, para um pensamento, para uma ideia que é a base e a essência da GRV, ou seja, de todos, com todos e para todos. Eu queria me despedir agradecendo a presença de vocês, mas não sem antes sintetizar essa conversa com uma frase que eu me lembrei aqui de um publicitário baiano chamado Nizango Anais. Certa vez alguém disse para o Nizango Anais o seguinte, o dinheiro traz felicidade. E o Nizango Anais falou o seguinte, olha, me desculpe, mas eu discordo. A felicidade traz o dinheiro. Logo, minha gente, eu acho que é por aí, eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui, falar da felicidade. E se vier dinheiro, que venha. Mas o importante é a gente buscar a verdade, porque só assim a gente vai chegar na felicidade. Certo, seu ex? Certíssimo. Volto com o relator. Ah, legal. Então, amanhã, gente... Amanhã não, daqui a pouquinho. Ninguém toma novo single aí do ex-câmbio negro. Fartamente contato. Todas as plataformas aí. É. Da Ceilândia para o mundo. Da Ceilândia para o mundo. É isso aí. Flávia, querido, um beijo para você. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, viu? Gratidão. Só gratidão. Eles mesmo. O que nos falta é paz. Tamo junto. Conte com a GRV. Obrigado pelas palavras, viu? Somos todos iguais. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-los aí e dividir esse espaço. Fiquem com Deus. Gratidão. É nóis. Tchau. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe.